Salve, salve galera, quem tá falando aqui é o Luan O'Connor Bom galera, no vídeo de hoje estão trazendo aqui mais outro episódio de Assassin's Creed 4 Então galera, sem mais delongas, galera eu vou dar um recadinho Os vídeos agora vão sair terça e quinta Eu vou botar uma grade de programação no canal pra ficar mais organizado Porque eu tava lançando um vídeo todo dia E tava tudo desorganizado aqui a minha vida Então eu resolvi fazer, lançar vídeo pro canal Terça e quinta, pros vídeos ficarem mais organizados e mais com qualidade ótima né Então sem mais delongas, vamos continuar aqui Vamos apertar X aqui na nossa gravação Tamo com 3% E vamos dar início aqui a nossa série de Assassin's Creed 4 Vamos caminhando aqui a direção da luz Esse aqui é o nosso Eduard Você viu que no episódio anterior eu tava falando Xiei É, do primeiro né, assassino que a gente tava jogando Todo confuso Então, estamos aqui em Havana galera Agora vamos lá na nossa missão né Aqui foi o bala que a gente quebrou o pau Meteu mão em todo mundo Então vamos subir aqui nessa escada E colar lá naquele ponto de Exclamação Beleza Tem um soldado aqui Mas ainda a gente só vai meter só Boa Uh, porra, pelo um 3% Eu pensei que a gente não ia segurar Aqui tem um gato, ó Vamos pegar ele aqui Ok Destruímos o soldado E agora vamos lá Tem mais outro por aqui Ah, mas é por baixo Não importa Beleza Galera, também eu tava pensando em comprar outro microfone Esse aqui é o microfone de lapela Como eu vou dar uma viajada aí no comecinho de janeiro Eu vou deixar pra comprar ele no comecinho de janeiro Quando eu chegar, né Ou então eu posso comprar até lá mesmo na cidade onde é que eu vou Passar pelo menos uma semaninha aí de férias Ok Já que eu tô com medo de descer aqui Os guardas me pegar Vamos descer Alguns não se lhes deveria permitir Ok Vamos dar início aqui a nossa missão Ok, vamos lá Buenos dias Senhor Duncan Walpole da Inglaterra deseja ver o governador Acredito que ele me espera Sim, senhor Walpole Entre, por favor Ok Ok Vamos lá naquele pontinho verde que tá ali Todo mundo cochichando aí atrás da gente, ó Vamos aqui Bom dia, senhor Estaria eu correto em afirmar que tu és Tanto Sou eu de fato Bem como pensei Woods Rogers Prazer O mesmo Devo dizer Minha mulher tem um péssimo olhar descritivo Como? Minha mulher Tu a conheceste há alguns anos no baile de máscaras de Percy Ah Sim Ela o descreveu como Diabolicamente belo Obviamente uma mentira para mim, seu mar Julian O nosso convidado de honra chegou Senhor Duncan Walpole Ah Julian Ducasse Espero que sua conversão para nossa ordem seja honesta Não tenho amor por assassinos Menos ainda Menos ainda por mentirosos Eu não vim para desapontá-los Gosto de esportes, Duncan O velho ainda não está pronto para nos receber Estás com meu melhor par de pistolas, Duncan Tenha cuidado com elas Mesmo que eu tivesse oito, trataria cada um como filho Tente alguns tiros se quiseres Experimenta a sensação Já lutei ao lado de um homem que carregava nove consigo Eram explosivas em batalhas, mas o impediam de nadar Infelizmente Certo Tem que saber com um, não? Anseio pelo dia em que uma arma de fogo carregará quatro balas Em vez do oposto Tem um amigo na Inglaterra que acho que gostarias de conhecer James Puckler Ele está trabalhando em algo extraordinário Magnífico Só mais um para a gente acertar Eu não quis incomodar aqui o diálogo Chega de diversão, Duncan Que tal um verdadeiro desafio? Ok, vamos nela aqui Certo Aqui vai um simples desafio Tenta acertar todos os alvos antes que a ampulheta se esvazie Lembra-te Acerte os alvos dentro do tempo permitido Ah, ainda está carregando? Não vai dar para o carro que está carregando as armas Vamos Como é que faz para carregar? Certo Aqui vai um simples desafio Tenta acertar todos os alvos antes que a ampulheta se esvazie Lembra-te Acerte os alvos dentro do tempo permitido Não, desse jeito não dá Cada tiro uma carregada Aí, ó Sete Seis Não vai dar mesmo É ruim, Duncan Vamos nesse outro aqui Duncan E suas lâminas de punho? Eu nunca vi um assassino tão mal equipado Ah Danificadas, infelizmente Além de consertos Ah Podes escolher Onde encontrou tantas dessas? Eu não as encontrei Eu as tomei São todas suvenirras Eu acho que esse cara aqui já se tocou Que ele não é o verdadeiro assassino Duas lâminas Como é o costume, oui? Costume, sim Duncan, tu poderias nos ceder uma demonstração de tuas técnicas? Bem, eu... Tu deves Elaboramos um local de treinamento antecipando tua chegada Seria uma pena partir daqui sem vê-lo em ação Sim, é claro Se houver um tempo Eu terei o prazer em... Mostrar o que eu sei Aqui, veja Situações ideais para tuas habilidades Quando quiser Na lâmina, na multidão É sempre a mais simples Nada grandioso Apenas limpo e rápido Mostre-nos outra técnica Um tanto engenhoso O uso de feno como cobertura Rápido Seguro que está borrante como uma cuba Não entendi agora o que é para fazer Será que é por cima? Vamos subir aqui na casa O que é por cima? É uma espátula Muita parte O que é por cima? Não entendi agora o que é por cima Eu sou o que está por cima O que é por cima? Eu vou abrir aqui O que é por cima Não entendo agora o que é Para fazer Cadê eles? Seguro que não. É me perdi dos caras Até agora O que é por cima? FICAMENTE Olha eles aqui. Ah tá, entendi. Os assassinos se treinaram bem, Duncan. Escolheste a hora perfeita para deixá-los. Bastante arriscado, imagino. Trair os assassinos nunca é bom para a saúde. Bem, beber também não, mas sou atraído para os seus perigos o tempo todo. E o que fazes aqui, senhor? És um associado do governador ou alguém que espera conhecê-lo justo como eu? Armas, espadas, canhões, explosivos. Qualquer coisa capaz de matar, fico feliz em fornecer. Um tipo de contrabandista. E como tem passado vossa esposa, Capitão Rogers? Ela está aqui, aqui em Havana? Acredito que esteja bem, mas não saberia dizer. Estive em Madagascar pelos últimos 14 meses caçando piratas. Foi um pouco trabalhoso desalojar os criminosos de lá, mas conseguimos. No futuro, espero utilizar a mesma tática nas Índias Ocidentais. E como lidou com o tipo deles? Muito simples. A maioria dos piratas são tão ignorantes quanto os macacos. Apenas oferecer a eles uma escolha. Receberem o perdão real e retornarem pobres, mas livres à Inglaterra. Ou morte pela forca. Ah. Imagino que Nassau seja o teu próximo alvo. Deveras astuto, Duncan, de fato. Que tenha sorte com isso. Grã-Mestre Torres. Senhor Duncan Walpole. Chegou. Sim. Tu eras esperado uma semana atrás. Minhas desculpas, governador. Meu navio foi atacado por piratas e naufragou. Cheguei apenas ontem. Que infortúnio. Desculpe minha cautela, mas conseguiste recuperar deste piratas os itens que me prometestes? Ah, sim, senhor. Consegui. Incrível. Os assassinos têm mais recurso do que imaginei, mas não o suficiente para nos deter. Foi um prazer finalmente conhecê-lo, Duncan. Tu és mais do que bem-vindo. Venham, senhores. Temos muito o que discutir. Finalmente reunidos, e tão grande companhia continental. Inglaterra, França, Espanha, cidadãos de tristes e corruptos impérios. Mas vós sois templário agora, os verdadeiros e sigilosos legisladores do mundo. Por favor, mostrei suas mãos. Observe e lembre-se de nosso propósito. Guiar todas as almas perdidas até a estrada silenciosa. Guiar todo o desejo impróprio até que os corações inflamados esfriem. Guiar as mentes indóceis para o pensamento sobre e seguro. Pela luz do pai do conhecimento, que nosso trabalho comece agora. Décadas atrás, o Conselho confiou a mim a tarefa de encontrar nas Índias Ocidentais o local esquecido de nossos precursores, chamado de Observatório. Veja, observem essas imagens e guardem-nas na memória. Elas contam uma velha e importante história. Por duas décadas, estive em busca deste tal observatório. Um local que dizem ter uma ferramenta de grande utilidade e poder. Ele guarda uma espécie de esfera armilar. Um dispositivo que nos daria o poder de localizar e monitorar cada homem e mulher na Terra, estejam onde for. Apenas imagine o que significaria ter tamanho poder. Com este dispositivo, não haveria segredo entre homens. Sem mais mentiras ou truques. Apenas a pura justiça. Esta é a promessa do observatório. E precisamos tomá-lo para nós. E sabemos da sua localização? Em breve, em nossa custódia está um homem que sabe. É chamado Roberts, que já foi conhecido como um sábio. Já faz 45 anos desde que alguém viu um verdadeiro sábio. Tem certeza de que ele é autêntico? Estamos confiantes que sim. Os assassinos virão atrás dele. De fato, virão. Mas... Graças a Duncan e a informação que nos deu, os assassinos não serão problemas por muito tempo. Tudo será esclarecido amanhã, senhores. Quando encontrarem o sábio. Até lá... Vamos beber. Vamos encontrar o observatório juntos. Pois com seu poder, os reis cairão, o clero se acovardará, e o coração e a mente do mundo serão nossos. Ok. Que loucura, hein? Missão completa. O diálogo aqui foi bem longo, galera. E vamos dar o início aqui, né? Agora sim, vamos... enfrentar tudo. Que Deus... Ou... Que o Senhor... Ah, esqueci o logo que eles falam. Vamos apertar X aqui. Durma bem, Duncan. Amanhã aportará a frota com o tesouro e sua recompensa. Após isso, discutiremos futuros planos. Espero ansiosamente. Excelente! Encontre-me nas docas amanhã. Primeira coisa pela manhã. Governador Torres, request your presence at the doc's near the Castillo. First thing tomorrow morning. Ok. Então, pessoal, vamos fazer essa missão no próximo episódio. Vou fazer, cada missão, um episódio pro vídeo não ficar muito longo. Pra não ficar meia hora, igual o primeiro capítulo, que foi meia hora de vídeo. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay do Assassin's Creed. Eu tô me amarrando muito a trazer ele. Então é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. E eu vou ficando por aqui de novo. E até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.